Galera, to continuando aqui no vídeo passado do Flamengo Eu to supor Flamengo sim, eu sou Flamenguista Se vocês forem tipo... Eu to supor qualquer outro time Eu não to dizendo que Flamengo é o melhor time Só to comemorando aqui galera To zoando da cara de quem mano Então galera deixa o like e se inscreve no canal Valeu E então rapaziada vamos celebrar aqui Megão mano ganhou né galera Mas se você tipo... Se você for outro time... Qualquer outro time mano Minha é cada um mano Cada um tá só com qualquer time mano Eu não to ai... É... Como é o abraço mano ai galera O abraço mano lá vai Sei lá mano Mas eu to... Dendo aqui mano Só comemorando isso galera Valeu rapaziada tamo junto É nois E aí E aí E aí Olha não Coisa que eu não entendo Ah sim Agora eu sei porque caiu Só boot Olha a roupa do cara velho O cara deve ser... Iniciante ainda né É por isso que caiu só boot Vou hermitar Vou hermitar Vou hermitar E aí E aí E aí A gente pode... E aí Que... E aí Que... E aí E aí E... De... Obrigado. 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 Obrigado.